Nós cumprimos o mandado de busca e apreensão no Hospital Ampar agora à tarde, saímos de lá por volta das quase 10 horas da noite, mas muitos documentos que determinavam no mandado a busca não foram disponibilizados, alegaram que não havia um funcionário, não sabia onde estava, e isso pode caracterizar a obstrução de justiça. Então amanhã tomaremos novas medidas junto ao juiz para que seja cumprido, e se for o caso até com autorização de força policial e arrombamento dos ambientes do hospital. O que se quer é acesso total e restrito a todos os documentos que estão relacionados ao objeto da ação, que é cobrança ilegal para pacientes do SUS. Eu permaneço amanhã até o deslinde dessa questão, vou estar tratando disso amanhã no fórum, vou aguardar a expedição do atestado do oficial de justiça para as tomadas de providências na sequência. Eu estou aqui no fórum nesse momento, o oficial de justiça acabou de fazer a certificação da busca, e nós estamos estudando aí em peticionamentos para outras medidas. Por enquanto ainda nenhuma novidade além disso. Acabamos de peticionar o cumprimento integral da medida, e sob pena de responsabilização. E aí E aí E aí E aí